Olha a fofura desse pão, com uma manteiguinha, humm! Vamos começar a receita no liquidificador, eu vou colocar meia lata de milho verde com a aglinha, tá? Vou colocar também duas colheres de sopa de margarina derretida, vou colocar também meio copo de leite quente, tá? Tá um pouquinho mais do que morninho, vou colocar também duas colheres de sopa de açúcar, uma colher de chá de sal e um ovo inteiro para bater aqui no liquidificador. Então amigos, eu bati dois minutos essa mistura no meu liquidificador e aí agora para terminar de bater eu vou colocar uma xícara de fubá aqui também e também vou colocar o meu fermento biológico, pode ser o seco ou o fresco eu vou colocar as quantidades na descrição do vídeo para vocês, tá bom? E vou bater por 30 segundos Então agora que já está bem batidinho, com o fermento também eu já coloquei aqui 3 xícaras de chá de farinha e de trigo e eu vou colocar a nossa mistura na farinha Tá vendo amigos? É bem facinho Quando eu não conseguir mais misturar com a colher, aí a gente vai começar a misturar na mão e vamos sovar essa massinha, tá? Então olha amigos, já virou uma massinha bem fina Então eu tinha deixado separado aqui, ó, duas colheres de sopa de mais de farinha de trigo para a gente trabalhar a massa, tá? Não precisa de mais do que isso Então eu vou botar a minha massa aqui e a gente vai agora sovar essa massa por mais ou menos 10 minutos até ela ficar uma massa bem lisa e elástica, tá bom? Já mostro para vocês aí o ponto da massa do nosso pãozinho Então amigos, ó, depois de 10 minutos, a minha massa já está super fofa, tá vendo? Então o que é que eu faço? Eu gosto de partir a massa ao meio E aí agora, metade eu vou colocar em uma forma, ó A forma eu já untei em farinha, untei essa e essa, tá? Agora eu vou fazer o formato aqui para colocar em minha forma Só vou abrindo ele assim mesmo com a mão Até ficar mais ou menos aqui, ó, do tamanho, tá? Então, ó, agora que está mais ou menos do tamanho Eu venho aqui e coloco, tá? Assim mesmo Então agora a gente vai esperar porque ele vai crescer Eu vou tampar e vou colocar no meu forno desligado até crescer Eu já gosto de dar uma polvilhada assim, ó Com o fubá que a gente utilizou, tá vendo? Fica muito gostoso depois de assar E para essa forma aqui é a mesma coisa Só que ao invés de um reto A gente vai abrir a cobrinha e vai juntar uma na outra Dentro da forma Ou a gente pode fazer bolinhas Vou fazer isso, vou fazer bolinhas, tá? Ó, meço três dedos e corto Três dedos e corto Então aqui, ó Eu fiz a bolinha Pode até usar a mão assim Se a bolinha não ficar muito redondinha Tá vendo? Essa massa é muito fácil de trabalhar Faz a bolinha E vou colocar aqui na forma Lembrando que a forma já tá untada, tá? Então amigos, ó Fiz todas as bolinhas Então agora também vou cobrir Pode ser com paninho ou com papel filme E vou levar dentro do forno desligado Até os nossos pães Dobrarem de tamanho, tá bom? Nossos pães já cresceram bastante, olha Dobraram de volume, tá? Então, esse daqui Eu vou usar ele pro lado mais doce E esse aqui pro lado mais salgado Então nesse aqui Que eu vou usar pro lado salgado Eu tenho aqui, ó Parmesão ralado Então eu vou vir E vou colocar assim, ó Um pouquinho aqui nele Pra assar junto, tá? Pra dourar e pra ficar bem gostoso E esse aqui Como é o doce Eu não coloquei o fubá E aí depois a gente vai colocar a cobertura nele Agora eu vou levar pra assar A 200 graus Até ele dourar, tá bom? Nossos pãezinhos acabaram de sair do forno Ficaram super douradinhos Então agora eu vou tentar tirar eles aqui da forma Vou descolar aqui do lado Vamos ver, meu amigo Soltou o nosso pãozinho Esse daqui é o que eu vou fazer doce Ui, que lindo, amigo Solta inteirinho Vamos virar? Olha E esse aqui é o que a gente fez salgado Olha que lindo que fica o nosso pãozinho salgado Ele cresceu bastante Tá vendo, amigos? Ó E aí ele fica com uma casquinha durinha por fora Mas ele fica macio por dentro Agora vamos cortar um pedacinho Pra gente ver como é que ele fica Olha a crocância do queijinho E do fubá por fora, amigo Incrível, olha Olha A fofura desse pão Com uma manteiguinha Hum E essa daqui, amigos Olha que linda É a nossa rosca, olha Que eu vou fazer ela pro doce Então eu tenho aqui Leite condensado Que eu vou jogar por cima Ela ainda tá quentinha, tá, amigos? Ó Eu vou colocar um pouquinho de leite condensado Hum E também vou colocar um pouquinho de coco Olha que delícia, amigos Demais essa receita, não é? Então, amigos Eu espero que vocês tenham gostado Deixa muito like pra mim aqui no vídeo Um beijo E não se esqueçam Que a Gi ama vocês Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau